As Doutoras Então mais um dia hoje, sexta-feira, o último da semana Mais um dia, prova pra que nós já trabalhamos todos os dias, de segunda a segunda Mas tem aqueles que trabalham de segunda a sexta Em marcha, mais um dia de trabalho aí, que Deus abençoe nós Hoje, Kaique, põe uma blusa no chinelo, você tá doente, cacete Parece um monte de loloca, as roupas estão amassadas Deixa o seu voto Gente, põe a blusa nobre Eu não sei Pera aí Oi, Sil, tudo bem, Adelane? Sil, sim Falaram da festa do Gui, eu tinha deixado em mim Só que eu falei que eu precisava falar com você Você vai estar lá o tempo todo Pessoal, vou dar uma dica top pra vocês Que quer bombar o perfil da loja Que quer virar digital influencer, blogueira Ganhar aqueles recebidos Acesse aí o link que eu vou deixar Ou chama no direct, o arroba que vai ficar marcado Chama o pessoal da Gold Team, total suporte Ai, não, você tá falando comigo e mandando foto pro Jardim Você vai estar falando contigo pra quê? De mulher pelada Amizade, tá falando de uma amizade É, tá bom Nossa, eu já sou um parceiro Não, tu ia falar com o cara e mandar a foto de uma mulher pelada pro teu irmão Olha como tu é soça Tu acha que é verdade? Só me diz se tu acha que é verdade Qual é a arte pra cima disso aqui? Eu já te mandei Isso aqui não tem a arte pra cima? Peraí que eu me mando de novo Tá Tá E essa cicatriz aqui de olho um pouco? Não é isso? É só na Jéssica fazer a unipim, tá? Vamos lá Se usar as roupas, marca, tá? Tá bom, vou marcando Mas não vou usar aqui agora não É só já ficar em você desse que eu vou levar pra cama Calma, é o homem lá que eu mostro? Eu vou deixar pra praia assim, ó Hoje no ônibus, vou chegar assim na van que nós andamos Vamos pro escritório Temos que protocolar algumas petições Mas a gente tem uma diligência também Uma intimação que chegou pro cliente Nós vamos na delegacia primeiro ver do que se trata Depois a gente leva o cliente, tá? A gente nunca costuma levar o cliente sem saber do que se trata Compromisso, mas é no escritório mesmo Entendeu? A pessoa vai chegar lá Acho que dá pra gente trocar um papo antes Tá bom? Que hora? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto